Eu tô fazendo desfrio e eu estou tudo que eles vão com chume, emociões e eu vi que eles virouro na face para as suas estrelas e eu toco bem a gente a me oivar e ficar com as presas e a adrenalina é um mais de duplo que a gente eu vou na azeite com a energia de as suas estrelas e eu estou sendo desprezido na minha oiva e a escuta e a minha parede E eu estou muito bem E eu estou ficando a gente oitando Eu estou ficando a gente oitando Se inscreva no canal.